E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Podtech aqui. Estamos hoje com o Marco Singer. Ele é Singer, né? É Singer, pô. A gente treinou, hein, cara? Beleza, mas vamos. Marco Singer, então. E a gente tá aqui hoje pra falar um pouco sobre comunidade, né? Falar sobre meetups, sobre organizar e gerir comunidades e um pouco sobre a comunidade Gol no Brasil e em São Paulo. O Marco, ele hoje toma conta, junto com algumas outras pessoas, né? E administra os meetups que acontecem aqui em São Paulo. Eu vou deixar o link, não só dos meetups, mas de tudo que a gente for citando aqui na descrição. Então, Marco, pode se apresentar e falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz nos meetups. Fica à vontade. Pô, valeu, cara. Obrigado, primeiro, pelo convite. E, bom, eu já trabalho com tecnologia tem alguns anos, uns 10 anos, uns 10 anos, pelo menos. Já passei por várias linguagens, JavaScript, Ruby, Python. Hoje em dia, tô usando mais Python e Go. E tô trabalhando na Mendelix, trabalho junto com o Vitor, que também já participou de um outro Podtech contigo. A gente trabalha junto num laboratório chamado Mendelix, que faz análise de DNA pra descobrir doenças raras. E tô tocando junto com ele e outras pessoas também o meetup aqui de São Paulo, desde meados de 2015. Então, já vamos pra quase dois anos aí. Legal. Bem, então, pra começar, contextualizar toda a história, eu queria saber, assim, qual foi o seu primeiro contato com a linguagem? Tá. Na época, eu trabalhava numa startup. Isso foi mais ou menos em 2011, sei lá, setembro, outubro de 2011. Eu lembro que eu acho que até a versão do... não tinha nem a versão .0 do Go ainda, era o R59 ou R60. E eu tava trabalhando lá com o Ruby, normalmente, né? Como eu trabalhava no dia a dia. E eu precisava fazer uma migração de dados de um banco MySQL pra um Mongo. A gente tava denormalizando um banco lá e tal. E aí tinha uma, sei lá, milhões de dados lá pra migrar. E eu tinha escrito um script em Ruby pra fazer essa migração. E deixei lá rodando 10, 15 horas aquele script lá. E nessa semana, a gente fez vários testes, né? Fiquei nessa tarefa um bom tempinho, a gente fez vários testes. E no meio desses testes, um colega meu de trabalho, o Márcio, ele falou, cara, lançaram aqui, o Google tá lançando uma linguagem aqui, tipo, parecida com o C, mas você não precisa gerenciar memória, fazer um monte de coisa. Eles já tem gargantido, não sei o que e tal. Falam que é rápido pra caramba. Vou pegar esse script que você fez em Ruby, vou escrever ele em Go e vamos ver o que acontece nesse cara aqui. E aí ele fez esse script aí e migrou os dados em duas horas. Então a gente caiu de 10, 15 pra duas horas, ele fez bem rápido isso aí. Então isso que me despertou o interesse de ver alguma coisa com a linguagem. Esse foi o meu primeiro contato. Depois eu passei um tempinho sem mexer com nada, na verdade. Então naquela época eu só aprendi a síntax básica das coisas ali e tal. E aí eu vim mexer com o Go e pôr alguma coisa em produção só alguns anos depois, lá pra 2012, 2013. Então, mas aí nessa ocasião você chegou a fazer o código em Ruby e depois que ele fez o código em Go? É, eu tinha terminado e aí demorou pra caramba pra rodar a primeira vez e aí ele falou assim, ah, tem um negócio aqui que eu tô estudando, deixa eu pegar esse case que você tem, vou escrever aqui em Go também e vamos ver como fica. E aí, tipo, cara, ficou bem rápido, funcionou bem. A gente não usou esse código pra fazer a migração dos dados, a gente usou o código que a gente fez mesmo. Depois ele me ajudou, a gente fez várias coisas nesse código de Ruby, mas ele fez um draft desse código Ruby em Go que ficou bem legal. E era, tipo, o mesmo código, a mesma coisa, só mudar a linguagem ou não? É, basicamente isso. Ele ia em umas tabelas do MySQL, fazia umas queries, fazia join, pegava dados de outros lugares, criava uma struct, né, com todos esses dados mais denormalizados, né, juntando todas essas tabelas e passava pro Mongo. Então ele basicamente fazia isso. E aí tinha umas regrinhas de negócio pra tratar um pouco os dados e tal, mas basicamente era isso, select num banco e insert num outro banco. Ah, eu perguntei isso porque muita gente reclama, eu vejo bastante gente falando daquele caso do mercado livre, né, que eles fizeram a transição e o pessoal falando que, ah, mas tem que ver se é exatamente o mesmo código, sem melhorias e tudo mais. Cara, na época foi o mesmo código, assim, sempre nos detalhes, mas eu lembro que nem eu nem ele tinha muita experiência na linguagem, então a gente fez o mais... Foi um rubista escrevendo gol, né. Então o código não era idiomático, não era nada do tipo, provavelmente o máximo que deve ter usado foi algumas golotines, mas não lembro de ter usado channel, todas essas coisas mais parrudas na época. Então foi um código gol, procedural, normal. Legal. Bem, e aí depois disso, né, isso foi por volta de 2011, né? Isso, meio de 2011. Tá. Aí você foi voltar a mexer com o gol quando? Eu fui... Eu saí dessa empresa no final desse ano, fui trabalhar em outros lugares, abri uma empresa com outros amigos meus, e aí nesse... Trabalhava parte do tempo nessa empresa que eu abri, parte do tempo em outro lugar, e... Mais ou menos 2000... Final de 2012 eu fui lá trabalhar nessa minha empresa. E aí a gente... Eu sempre gostei de estudar a linguagem, né. Então eu sempre... Eu estudei Scala, trabalhei durante um bom tempo com Scala, então eu estudei Scala, estudei algumas outras... JavaScript, E eu tinha um projeto... Esse meu amigo, que era meu sócio na época, ele tinha um projeto que ele fez em Ruby, que era pra ir em sites de notícia, a notícia de futebol, né, a gente é torcedor de São Paulo, pegava a notícia de São Paulo e fazia o parser, né, fazia o crawler dessas notícias. Então aí na época eu usei essa mesma ideia pra estudar Scala. E uma época eu tava procurando alguma outra coisa pra estudar, isso em 2013 mais ou menos, e aí eu lembrei de Go de novo, provavelmente devo ter visto alguma coisa sobre a linguagem na época, e aí decidi estudar de novo, e aí eu reescrevi essa ideia desse projeto em Go, e o que eu tinha feito em Scala eu levei, sei lá, dois meses pra fazer um negócio que eu considerava legal, eu até li um livro do Martin Odessky que é gigantesco, eu nem acabei o livro, mas ele é gigantesco em Scala, e com Go eu fiz, eu não lembro se tinha o Go Tour na época, mas provavelmente tinha um equivalente, então eu estudei alguma coisa do tipo assim, e consegui fazer num final de semana. Então a linguagem foi bem simples, isso que me atraiu por continuar a estudar e continuar a fazer coisas com ela. Então eu fiz alguns projetinhos pequenos nessa empresa que eu tinha com os amigos meus, fiz alguns projetos que a gente colocou em produção depois, mas sempre, era sempre uma linguagem secundária, né, então sempre fazia algumas coisinhas mais pontuais. Entendi. E agora, em que momento a sua vida se encontrou com a comunidade? Frase bonita. Frase bonita. Isso aconteceu mais ou menos, acho que foi, se eu não me engano foi em 2014, que eu fui no meu primeiro meetup da vida, nunca tinha ido um meetup de absolutamente nada, e foi um meetup de Go. Então eu já tinha gostado da linguagem, já tinha feito algumas coisinhas, e aí eu achei esse meetup no site do meetup.com, e decidi aparecer por lá, e foi bem legal, na época falaram de Martini, falaram de... teve uma outra pessoa que também falou de um projeto que ele estava fazendo, tipo, também parte do tempo dele livre, que era para categorizar podcasts que ele ouvia, coisas desse tipo, e aí, tipo, foi bem legal, foi o primeiro meetup que eu fui, eu gostei, e depois, depois que eu fui nesse, teve acho que um, dois ou três meses depois, que eu não consegui ir, mas aí depois pararam de fazer meetup, o pessoal era de BH, a maioria deles, que organizava, e eles acabaram voltando para as cidades deles, e o meetup parou, e aí eu mandei várias mensagens lá para os caras, para saber quando que ia ter outro, depois mandei mensagem falando que eu podia ajudar em alguma coisa, sei lá, ajudar a organizar e tal, e aí eu fiquei, cara, um bom tempo, tipo, sei lá, quase um ano, dessas mensagens, tentar fazer alguma coisa, tudo mais, passou o ano de 2014 inteiro, e aí o primeiro meetup que eu fui fazer de verdade, foi em agosto de 2015, e aí foi, um dos organizadores, que é o Beto Muniz, ele me colocou como administrador, depois de eu ficar enchendo o saco dele lá o tempo todo, ele falou, tá, já te pus aqui como administrador, e aí eu falei, cara, vou organizar um meetup aqui, vamos ver no que que dá, e foi um fracasso, porque eu fiz via hangouts, não tinha experiência nenhuma, fiz num sábado de manhã, era para ser, sei lá, umas nove da manhã de um sábado, apareceram três pessoas, a gente não tinha absolutamente nada para falar, foi bem, foi bem vergonhoso. E, tipo, vocês falaram sobre o que, assim, falando das experiências, sei lá? É, cara, tipo, foi assim, tipo, eu pus o link lá no meetup, falei, pô, falei para a galera entrar, aí, tipo, entrou um pessoal, aí saiu, aí, entrou o Marcelo Mônaco, que depois virou meu amigo, e a gente me ajudou a organizar alguns dos meetups seguintes, né, mas, cara, a gente começou a conversar sobre a linguagem em si, sintaxe, o que a gente gostava, o que a gente não gostava, mas foi um bate-papo, virou um bate-papo, não virou um meetup de verdade, o Marcelo, na época, já trabalhava com gol, e falou um pouquinho do que ele estava fazendo, né, e, mas, cara, foi um bate-papo, assim, durou, deve ter durado uns 20 minutos, e eu ali lá, sem organização, sem nada, sem pauta, sem nada, tipo assim, foi bem esquisito. Nossa, e, e aí, tipo, depois dessa, dessa primeira experiência, e que, eu acho, pelo menos, que eu entendi, que foi sua primeira experiência com a comunidade mesmo, né, de qualquer coisa, ou como organizador, assim, digamos, como foi para você voltar a fazer os meetups? Então, o que aconteceu é que, cara, que nem eu falei, deu vergonha esse evento, mas o que aconteceu, assim, foi um achado, mais ou menos assim, porque tem a, tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos há uns bons anos, que é a Carlicia, ela faz parte até do Go Time, que é uma, um braço do Change Log, que é um podcast em inglês, e ela já está morando lá há um tempo, tudo mais, e aí tinha uma comunidade, Human Who Go, que é basicamente, mulheres que programam em Go, acredito que tenha esse tipo de comunidade para as mais variadas linguagens e ferramentas, elas queriam organizar um evento mundial, sincronizar um evento mundial, de aniversário de seis anos da linguagem, que ia acontecer em novembro, e aí a Carlicia postou em alguma rede social, alguma coisa sobre isso, eu vi, estava acompanhando os hashtags Go, essas coisas, vi e falei, ó, eu quero ajudar, tipo, estou tentando fazer coisa aqui em São Paulo, mas não está falando, não está funcionando, mas eu quero ajudar, o que você precisa? E aí que eu entrei no Slack, de verdade, lá no Golfers, tudo mais, e ela postando lá nos canais, ela acabou, esse evento, ela e todo, toda essa data, tudo que envolvia essa data, acabou unindo eu, o próprio Vitor, eu conheci o Vitor nessa época, aí eu conheci o Ale Borba, de verdade, que trabalha no Google, até então só conheci ele de nome, tinha visto ele em alguns eventos, então eu conheci ele através disso, então foi esse evento, de seis anos da linguagem, em novembro de 2015, que deu um bom pontapé, para o que a gente tem hoje. E, nessa época, você falou que entrou no Slack lá, já existiam os channels lá, o Canal Brasil, São Paulo, essas coisas ou não? Já, já existia, a gente discutiu no canal, no Brasil mesmo, estava até conversando com o Vitor hoje, perguntei para ele, cara, você lembra como a gente se conheceu? E aí eu não lembrava, e aí eu usei o search do Slack, que, parênteses, é sensacional, e eu consegui achar todas essas conversas, todas essas coisas que a gente discutiu na época, e a gente se organizou tudo por lá, a gente se organizou tudo pelo Canal Brasil, apareceu o Vitor, apareceu outras pessoas que queriam ajudar, fazer palestra, tudo mais, e aí a gente entrou em contato com o Ale Borba, na época, pegamos o escritório do Google, nada mais legal do que fazer o aniversário da linguagem do Google no Google, e o evento foi bem bacana, foram umas 60, 70 pessoas, muito diferente do que tinha sido alguns meses atrás, com três, foi um evento bem bacana, foi um evento bem legal, e começou a, de verdade, deslanchou ali, Então tá aí, quem for um bom stalker, e quiser ter uma volta no tempo da comunidade Gol, não só em São Paulo, mas no Brasil, pode invadir aí o canal, e caçar lá a conversa do Marco com o pessoal, então, né, foi bem legal, teve gente que já, que ajudou, depois saiu, depois voltou, e, cara, é bacana, né, tipo, é o que a gente sempre fala nos meetups que a gente faz, hoje tô eu, o Vitor, o Jeff Prestes, e o César Guilherme, organizando o meetup, e é o que a gente fala, a gente tá aqui de passagem, né, então a gente tá aqui pra ajudar, pra que a comunidade cresça, mas a gente depende que realmente outras pessoas venham ajudar, não só com talk, mas com lugar, com ideia pra melhorar, mas é um evento da comunidade pra comunidade, é isso. Legal. E hoje? Hoje, aos tempos atuais, não a antiguidade de 2015, hoje, como estão as coisas na comunidade, assim, primeiro assim, em São Paulo, como você vê, você acha que cresceu, você acha que tá tendo espaço, se você tem outros lugares pra, mais empresas têm se interessado em, de repente, patrocinar o evento, ou disponibilizar locais, como tá isso? Boa, boa. Cara, isso é, isso é uma coisa que, que desde, lá do início, né, só pra puxar esse gancho, é, foi fundamental, né, pra, pra que a comunidade crescesse, pra que mais pessoas, é, se engajassem, mostrar o que elas estavam fazendo, o que a gente descobriu, no longo desses anos, em produção, em projetos, de finais de semana, pra estudo, mas, essas pessoas ficam escondidas, elas ficam, a comunidade fica fragmentada, a gente precisa que, empresas, que já estão fazendo isso, já tem, já tem equipes, trabalhando com Gol, estudando, tudo mais, é, ajudem a gente, a fazer divulgação, né, que isso traz pessoas, isso faz, é, gente nova, via estudar a linguagem, isso faz, outras empresas também, se, se engajarem, então, o que, o que acontece com a gente, é que desde, de outubro do ano passado, a gente, tem feito meetups, todo mês, né, antigamente, era, três, três meses, três, quatro meses de distância, um ou outro, hoje em dia, a gente tá fazendo, todos os meses, né, a gente já passou, pelo Google, pela Impacta, pela Viva Real, e Masters, Mercado Livre, Magazine Luiza, Nova Tech, ThoughtWorks, o último foi no Moip, Red Hat, a gente já fez, em vários lugares, né, repetimos alguns desses lugares, mas, é, é bom ter empresas desse porte, dando esse suporte, né, pra gente, e, e com essa frequência também, né, uma coisa que a gente levantou lá, na organização, a ideia até do, do Jeff, e essa história de, de fazer, eles serem regulares, então, fazer eles serem mensais, então, normalmente é sempre, última semana do mês, graças a Deus, tem lotado todos os eventos, a gente só tem, é, feedback positivo, pra, receber, a gente, o que também, o que eu acho que dá pra melhorar, é, a gente tem melhorado, a gente tem feito, por exemplo, no último meetup, a gente fez, no último não, desde o penúltimo, a gente fez, é, Lighting Talks, que a gente não tava fazendo, e já, já foi, muito bem aceito, mais gente aparecendo pra, pra palestrar, então, a gente tá nessa, nesse ritmo, a comunidade cresceu bastante, em São Paulo, é, eu, eu acho que, cresceram também as pessoas, que trabalham com gol, um, um dos motivos é, por a gente também fazer esses eventos, as pessoas veem que a gente tá usando, é, outras comunidades, outras cidades, Curitiba, é muito forte também, né, é, mas, eu, eu acredito que, a comunidade em si, ter feito o meetup, ter feito o evento, conectou, mais pessoas, eu, eu sou um, um, um exemplo disso, porque eu não trabalhava com gol, no meu dia a dia, eu trabalhava com ruby, tivem a vontade de trabalhar com gol, mas, tipo, não conseguia, né, não tinha experiência, não sabia onde procurar, pra trabalhar, qualquer coisa do tipo, e a própria, e o próprio meetup, os próprios eventos, me conectaram com um monte de gente, e hoje eu tô, trabalhando numa empresa, que eu trabalhei com gol, eu trabalho com python também, mas trabalho com gol, no meu dia a dia, né. Legal, é, e você tem visto que essa é a mesma realidade, assim, num contexto mais Brasil, assim, tipo, eu vi que tem surgido meetup, a gente tem meetup no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, é, Recife, agora eu acho, se não me engano, você acha que isso tem, a comunidade tem crescido, e tem se expandido, é, pelo Brasil, e você tem visto que é o mesmo crescimento, e se você tem alguma, é, se a comunidade de São Paulo, você falou, pessoal de BH, pessoal de Floripa também é bem forte, tem uma influência nisso também ou não? Não, acredito que tenha, tem, tem muito, assim, é que eu conheço mais a comunidade de São Paulo, primeiro por estar aqui, né, eu não tenho muitos conhecidos fora da, fora de São Paulo trabalhando com gol, mas se você entrar no canal Brasil, ele é muito mais ativo, por exemplo, do que o canal São Paulo, né, então, talvez porque lá é, o pessoal tem que discutir mais, para não ficar focado em nenhuma região do Brasil, né, mas tem muita gente, Rio de Janeiro, que eu conheço a Rio de Janeiro, e o sul do Brasil, ele está muito forte, com gol, tem bastante empresa trabalhando lá, e, é, você pode ver porque a Golfer Con, foi o ano passado lá, né, a, o evento nacional, vamos dizer assim, da linguagem, foi feita lá o ano passado, e esse ano também vai ser lá, né, apesar de São Paulo ser um centro grande, economicamente, tudo mais, mas o cenário principal de gol, acredito que está no Rio de Janeiro, e, e no sul, com São Paulo ali na, na terceira posição, vamos dizer assim, é, Rio de Janeiro tem a Globo, né, e fica difícil de competir, é, fica difícil, é, então, tem bastante gente da, da, da comunidade trabalhando lá também, né, eles, eles investiram no time deles, cresceram o time deles, e, e, é, é um case bem conhecido, né, do Tsuro, e até do pessoal do, do Cartola, né, que também, já vi outras, outros meetups do pessoal de lá falando, que, que usou gol, usou o Bombebe, e algumas outras coisas assim, do tipo, é, é, então, é, o cenário, para mim, né, o que eu conheço, está bem forte nessas três cidades. Legal, é, tem o, o Globo ID também, tem uma talk muito legal, se eu não me engano, foi na InfoQ, que o pessoal falando sobre, como eles utilizaram, Gol, para, trabalhar, é, no serviço de autenticação da Globo, é bem legal, ver se eu acho, para deixar na descrição. Bem, e, bacana, o que você vê e projeta, para o futuro, assim, da comunidade hoje, quais são os planos, assim, é, você pretende continuar, com a estabilidade de um, um evento por semana, vocês querem, começar, sei lá, disponibilizar isso online, ter alguma, uma infraestrutura maior, não sei. Bom, beleza, o que a gente conversa lá, bastante, é que, o nosso, o principal objetivo, para, para esse ano, era a frequência, era aumentar a frequência, né, então, agora que a gente está tendo, meetups regularmente, todo mês, todo, a última semana do mês, normalmente, é, eu acredito que, boa parte do, do, do que a gente pensa, para o evento, está acontecendo, então, a gente está aparecendo, bastante, empresas interessadas, tem uma audiência, mais constante, né, tem uma dificuldade, a gente teve uma dificuldade, bem grande, no início, de, de, anunciar o evento, e aí, cem pessoas se inscrevem, mas aí, a paz em vinte, então, isso ainda acontece, hoje em dia, mas com uma frequência, com, com, essa quebra é menor, né, a gente tem visto pessoas, tem gente lá, que acompanha a gente, desde o início, nos meetups, então, isso é o objetivo principal, conectar, pessoas, e empresas, né, que gostam da linguagem, que tem cases, para mostrar da linguagem, que tem projetos paralelos, que eles estão usando, para mostrar também, o que eles não gostam, né, a parte ruim, o lado ruim da linguagem, no último meetup, até falaram sobre, a parte de vendorização, e tudo mais, que é a parte ruim, é bacana isso, a gente cresce como desenvolvedor, e melhora a comunidade, como um todo, mas basicamente, falando da, da organização dos meetups, a gente sempre testa, algumas coisas novas, que nem eu falei, do Lighting Talk, que não era um negócio, que a gente fazia, e a gente passou a fazer agora, e está, está dando super certo, né, o pessoal tem gostado bastante, a gente já tentou fazer gravação, a gente já tentou fazer algumas outras coisas, né, grava via periscope, algumas coisas do tipo, algumas funcionam, outras não funcionam, muitas vezes é por falta de estrutura, na verdade, também, né, de como que você vai gravar, se o áudio fica bom, se você está fazendo podcast, você sabe que essa parte técnica é um pouco complicada, mas, toda, como eu falei, toda a ajuda, todas as dicas e ideias, que a comunidade achar necessário, é só falar com qualquer um de nós, levantar a ideia durante um evento, tudo mais, falaram em fazer, por exemplo, dojo de novo, e a gente vai tentar achar uma data para fazer um dojo também, então, mas, para o evento, algumas coisas não tem funcionado, do jeito que a gente espera, por problemas de, problemas técnicos, na verdade, mas a gente quer fazer, disponibilizar online, entrar numa sala do Hangouts, e deixar esse link disponível para todo mundo assistir, e aí isso depois vai para o YouTube direto, tem algumas coisas que a gente, que a gente quer fazer, em relação a isso, mas, como eu falei, toda a ideia é bem-vinda, a gente testa, se fica bom, a gente mantém, se não ficar, a gente vai tentando melhorar, e, o nosso objetivo é só, realmente, conectar o maior número de pessoas, então, talvez a próxima, empreitada, seria, é, um Hangouts, alguma coisa assim do tipo. Legal, é, então, tipo, não tem, meio que, assim como a programação, né, a gente não tem uma bala de prata, para saber o que vai dar certo na comunidade, né, pelo que eu entendi, isso tem que, mesmo ir testando, ver como, a comunidade, eu imagino que isso seja bem, tipo, individual, de cada lugar, e cada comunidade, como ela se adapta, e você tem que ir se adaptando, e se encaixando, para trabalhar para a comunidade, né, no caso, tipo, o que dá certo, o que não dá, é uma experiência, é, constante, né. É, exatamente, e tem lugares que você consegue, ter uma internet boa, para fazer transmissão, tem os, tem os lugares que não, tem outros que, é, o barulho ambiente é bom, para você gravar, outros tem muito ruído, né, e a gente também faz outras coisas no nosso dia a dia, né, a gente trabalha normalmente, então é muito difícil você pegar alguma coisa desse tipo, e ter que ficar tratando o áudio, para fazer upload de coisa e tudo mais, então, a gente, a gente faz testes, né, a gente tem feito vários testes, assim, mas é sempre, a gente faz essas melhorias e tudo mais, na medida do possível, né, em relação à parte técnica, que eu digo da coisa de gravação, vídeo no YouTube, tudo mais, mas, talvez a próxima, que nem eu falei, talvez a próxima ideia seja do Hangouts, a gente vai testar, vai tentar pegar um lugar que tem um link bacana, para a gente fazer os primeiros testes, e a gente vai vendo que vai dando certo, e vai, e vai colocando como padrão, vamos dizer assim, dos meetups, né, então a gente tem um pouco de um cuidado para, por exemplo, as gravações, elas não ficaram do jeito que a gente esperava, então é ruim você colocar a gravação em um evento e outro não, né, seria mais legal você fazer isso todo o evento, né, então a gente está tentando adequar para melhorar ainda mais, e tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, então por isso que eu falei que acho que o Hangouts é um, é um possível, uma possível melhoria que possa vir nos próximos meses aí. Legal, legal. E eu queria saber, já que você tocou no assunto, como que você faz para você, os outros que te ajudam, que tocam o meetup, falando do meetup agora, como vocês fazem para organizar o tempo, entre, tipo, trabalho, estudo, e ainda ter cuidado da comunidade, tem uma dificuldade nisso, tem algum jeito, alguma dica que você dá? Cara, assim, pessoalmente, não sei se os outros também vão concordar comigo, mas, para mim, a melhor ajuda, depois que eu comecei a organizar, a melhor ajuda foi conseguir dividir o trabalho, né, então depois que o Vitor apareceu, depois que o Jeff apareceu, depois que o César apareceu, depois que eles todos apareceram, fica muito mais fácil, porque, por exemplo, um tem mais uma pegada de rede social, então posta mais, chama mais o pessoal, outro vem e faz organização de agenda, e achar lugar, outro tem mais contato e networking para trazer as pessoas, então é uma comunidade dentro da comunidade, na verdade, né, então eu não consigo fazer o evento sozinho, assim como nenhum dos outros consegue fazer o evento sozinho durante muito tempo, porque realmente é isso que você falou, e eu também tinha falado, a gente tem a nossa vida pessoal, tem minha família, tem o meu trabalho, e é bem difícil você dedicar tanto tempo assim, né, o evento toma tempo, até por isso que a frequência era mais, ele era mais espaçado antes, então hoje, com a ajuda de todo mundo, a gente consegue fazer eventos mais, num período mais curto, né, e a dica que eu dou é assim, cara, Primeiro, se você, se você, falando de Go, por exemplo, você está morando em uma cidade, que não tenha um meetup, ou o meetup está com pouca atração, qualquer coisa do tipo, isso não vai acontecer sozinho, então você tem que ir atrás, você vai ter frustrações, mas se você gosta da linguagem, seja Go, qualquer outra comunidade que você queira tocar, não precisa nem ser de tecnologia, você tem que ir lá, você tem que batalhar um pouco, para que as coisas comecem a andar, e aí depois você vai ver, que vai aparecer gente, que também tem os mesmos gostos que você, né, tem as mesmas ideias, e aí você começa a trocar essa ideia, então, a minha dica é, faça, né, comece a fazer, tipo, não espere que apareça alguém dizendo que tem um lugar, e com uma audiência grande, tente fazer audiência, tente fazer comunidade, poste em rede social, vá atrás das pessoas, que depois elas normalmente vão aparecendo, naturalmente vão aparecendo. Legal, legal, é isso que você falou, de dividir tarefas, é muito bom, muito legal, porque eu hoje, eu toco o canal, né, eu sou o programador, a gente tem, eu estou tentando, né, me policiar, para postar vídeos, semana sim, semana não, intercalando com os Pogitex, que saem semana sim, semana não, mas é extremamente difícil fazer isso, principalmente, porque eu estou sozinho, então, eu tenho que postar no Facebook, tenho que cuidar do Twitter, tenho que, palestrar, agora eu estou, é, depois de tanta gente me pedindo, eu estou começando a fazer vídeos para o Udemy, né, o pessoal está me cobrando, porque eu tinha dito uma vez que ia fazer uns vídeos diferentes, e tal, e, e eu estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo e sozinho, e é bem complicado mesmo, é, e eu acho que ter outras pessoas ajudando, ajuda muito, é, bem, voltando ao assunto de comunidade, que você tinha dito sobre, é, começar algo e tal, você acha que é válido você, começar algo, tipo, do nada mesmo, assim, é, eu estou, eu, sei lá, eu estou ouvindo o Pogitex, eu moro, é, no interior de São Paulo, não conheço ninguém que, programa em gol por aqui, você acha válido eu começar uma, uma comunidade, porque eu gosto, assim, é, do nada, sem ninguém, e tentar alcançar pessoas, você acha que isso pode dar certo também, ou não? Cara, é bem, é bem difícil, você fazer, é bem difícil, dar uma opinião, assim, sobre, mas, o que eu diria é o seguinte, hoje em dia, tecnologia, sempre já tem alguém fazendo alguma coisa, que você, tipo, teve essa ideia, fazer um podcast, já tinha muita gente fazendo podcast, então, você consegue aprender com essas pessoas, o que que elas estão fazendo, né, como ela, qual é a audiência que elas têm, por exemplo, com qual frequência elas postam os áudios, e tudo mais, então, eu acho que, a primeira coisa que eu acho que você deveria fazer, né, se você quer se engajar em alguma comunidade, é procurar alguma que já exista, e começar a contribuir com ela, a sua contribuição pode ser realmente indo no evento, né, que isso ajuda muito, pode ser ajudando a encontrar gente, para falar sobre, sobre os assuntos da comunidade, achar lugares para fazer, empresas, então, a ajuda que você dá para uma comunidade, não precisa só criar uma nova, né, então, a gente tem muito isso em linguagem de fragmentar as coisas, né, como eu falei lá no começo, e essa parte da fragmentação é ruim, então, eu, eu sugeriria que você começar, fosse atrás da comunidade que está mais próxima a você, né, talvez, é, uma cidade próxima, você falou do interior, talvez uma cidade próxima, fazer um meetup em alguma cidade que seja, meio um hub de outras, né, assim, por exemplo, Sorocaba, que é de Campinas, aqui em São Paulo, tudo mais, então, a minha sugestão, é muito difícil começar do zero, por exemplo, no meu caso, eu não comecei do zero, já tinha um pessoal que já começou, então, já tinha uma audiência naquele meetup, eu só entrei com o braço, que era o que estava faltando naquela época, então, a minha sugestão é, é isso, oferecer inicialmente braço, e aí, você vai aprender como, no dia a dia mesmo, né, quais são, qual é o lado difícil, o lado fácil de uma comunidade, mas começar do zero, do zero, do zero, eu acho, acho bem, bem difícil, é, vai ser bem frustrante, realmente, porque, muitas das vezes, só ser o, cinco, seis pessoas ali fazendo, né. Legal, entendi, e, então, para a gente terminar aqui, eu queria saber, de você, assim, a gente falou bastante dos desafios, né, de como é, por trás das câmeras, digamos, eu queria saber, quais são os benefícios, assim, as recompensas de você, estar lidando com isso, hoje, seja, sei lá, ver alguém crescer, ou a comunidade mesmo, ou alguma coisa que possa te beneficiar na vida pessoal mesmo. Cara, falando da comunidade, é legal, depois, quando você faz um evento, ouvir os feedbacks positivos e negativos, então, você sabe que as pessoas estão se importando, então, elas querem te ajudar, a crescer, né, você ver outras pessoas se agregando, então, falei, é, o, 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 desde o início, a gente trocou, entrou gente, saiu gente, por os mais variados motivos, trabalho, coisas pessoais, enfim, trocou de linguagem, tudo mais, mas, o, mas o que é gratificante, é, 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 a gente ver que, cada dia mais as pessoas estão se interessando, por continuar aprendendo, né, porque eu, eu acredito que, o nosso trabalho, né, de programação, desenvolvedor, deu nome que, cada um tem um nome pra isso, né, engenheiro de software, tudo mais, mas, o, o nosso trabalho é, é uma eterna evolução, né, linguagens crescem e morrem, frameworks crescem e morrem, né, as coisas, as coisas mudam do dia pra noite, muda banco, muda, de físico pra cloud, tudo muda, e o que a gente não deve perder, é continuar sempre a aprender, e, comunidades, né, meetups e comunidades, trazem isso pra você, então você tá sempre aprendendo com a experiência do outro, tá sempre vendo o que deu certo pra ele, o que não deu certo, você conhece pessoas novas, né, você amplia sua rede, seu networking, né, você acessa pessoas que talvez você jamais acessaria na vida, assim, você não vai encontrar ele normalmente na sua rotina do dia a dia, né, e isso pra comunidade é muito legal, eu acho que essa é a função do meetup, né, juntar pessoas e conectar pessoas, e pessoalmente eu acabo também beneficiando disso, que foi a minha vontade de querer trabalhar com Go, né, eu gosto muito de Ruby, eu trabalhava com Ruby até pouco tempo atrás, agora trabalhei com Go e com Python também, no meu dia a dia, mas eu gostava muito de Go e passou uma época que eu queria, era a linguagem que eu gostaria de trabalhar todo dia, né, então os meetups me ajudaram a conectar várias pessoas, né, conhecer várias pessoas, conhecer várias empresas, né, e o meu benefício que eu tive foi agora ter encontrado a Mendelix e ter trabalhado com eles, talvez eu jamais tivesse conhecido o Victor, jamais tivesse conhecido a Mendelix, né, talvez nunca tivesse trabalhado com Go se eu ficasse só nos meus crawlers lá e nos projetinhos de final de semana, né. Legal, legal. Então, uma última coisa é, uma dica, assim, se você for dar uma dica pra alguém que está começando uma comunidade, a gente vê meetups surgindo diariamente, eu mesmo recebo vários e-mails do próprio meetup falando sobre isso, então, sei lá, tem o pessoal com o meetup de Elixir, tem o meetup de Swift também que está crescendo bastante, mas se você fosse dar uma dica, pra alguém que está começando, sei lá, um meetup de Crystal, não sei, de Júlia, qual seria essa dica? A minha dica é, por exemplo, que você vá em outros meetups pra também conhecer pessoas, aparecer, né, as pessoas saberem que o seu evento existe, lá mesmo você já pode fazer um lobby lá, na hora do networking, na hora do bate-papo, o cara, ó, também estou montando um meetup de Júlia, você conhece alguém? Eu acho que ser cara de pau, se era uma dica que você queria dar, ser cara de pau te ajuda muito, você ir lá, pedir, falar, falar, ó, eu tenho isso aqui, o que você acha? Você vai ouvir um monte de não, um monte de gente dizendo que, tipo, acha uma porcaria o que você está fazendo, mas você vai ter ali uma, duas pessoas que vai achar legal, né, e essa pessoa vai te conectar com outra, que vai te conectar com outra, e, assim, você consegue andar, você consegue ir pra frente. Então, a minha dica é que você, se são eventos que você quer fazer, vá a eventos, vê como eles são feitos, conheça as pessoas que fazem esse evento, porque elas podem te apresentar a outras pessoas, outras empresas, e indiretamente ou diretamente ajudar o seu evento, a sua comunidade, o seu projeto, pode ser um projeto que você esteja fazendo, eles podem te ajudar a pôr essa ideia, a tirar essa ideia do papel. Legal. Então, a ideia é comunidade, como é uma comunidade, não dá pra ser uma comunidade de uma pessoa só. Legal. Então, Marão, agora fique à vontade pra fazer o seu jabá aí, sei lá, convidar a galera a conhecer o Meetup, a gente vai deixar os links aqui na descrição, mas você pode falar o jabá, fique à vontade agora. Tá bom. Valeu, obrigado de novo, obrigado, já tô agradecendo de novo aqui. E pra quem for de São Paulo, não temos datas definidas, o próximo já tá definido dia 20 de maio, na LocalWeb, a gente vai fazer um Meetup um pouco diferente, vai ser o dia inteiro, acho que se não me engano, quatro ou cinco palestras, vai ser bem legal, lá na LocalWeb, provavelmente eles vão fazer gravação e tudo mais, os detalhes sobre esse Meetup vão aparecer mais pra frente, mas se você gosta de Gol, se você trabalha com Gol, se você estuda, acha uma linguagem interessante, é a sua segunda linguagem, vamos dizer assim, ou é a sua primeira, apareça nos Meetups aqui de São Paulo, todo final de mês, a gente tem organizado, são eventos muito legais, a comunidade é bem aberta, então apareça por lá, venha dizer o que você tá fazendo, vem conversar com a gente, vem conhecer a gente de verdade, trocar uma ideia, beber uma cerveja, jogar um, bater um papo em geral, e fique de olho no, se inscreva no Meetup, se inscreva no Slack também, no golfers.slack.com, a gente tá sempre postando quando vão ser os próximos eventos, então esteja pelo menos no Meetup, no Slack, que você vai ficar sabendo de tudo que tá acontecendo e tudo que a gente tá fazendo por lá. Legal. Então é isso, queria agradecer a sua participação, a gente teve alguns problemas de conexão aqui durante a conversa, a gente tentou gravar várias vezes já, mas no fim das contas, vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Mas brigadão por ter cedido o seu tempo agora pra gente, e é isso, é só, falou. Tá bom, veio, cara, abraço. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Obrigado.